Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Como vocês podem ver, já tô quase zero, um pouco melhor, amanhã já deve ter academia. De qualquer forma, sinto muito pela semana, foi um pouquinho corrido e complicado por causa da enxaqueca, ou do labirintite, eu sei lá o que aconteceu. De qualquer forma, aqui estamos novamente, sempre bom começar com um disclaimer. Primeiro que eu falo aqui, nada mais é do que a minha visão sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo, na descrição do Compom da Tese, a gente sempre tem as notícias que eu uso como base aqui, pra quem quiser aprofundar um pouco mais ali no conteúdo, a gente começa com a Omicron, falando aí da BA5, aí já tem, parece que na África do Sul, se não me engano, na África do Sul não, a Índia, a BA75, 075, alguma coisa assim, tá? Que são aí, a gente tem duas variantes principais aí, novas, que parece que tem alguma capacidade de passar pela defesa inicial da vacina, mas que não estão causando nenhum dano que chame a atenção no que tange mortalidade. Então, isso daqui eu coloco aqui só pra vocês estarem cientes de que eu estou acompanhando. Até o momento, nada que propriamente incomode ou preocupe, mais uma preocupação aí de a população estar vacinada com o boost, com a terceira dose, pra quem pode, a quarta dose, do que propriamente uma preocupação ali com o efeito disso, efetivo na economia global, qualquer coisa do gênero. A gente tem algum nível de incomodação com a China, por causa da política de Covid-0 e a baixa taxa de vacinação, mas tirando isso, nada que me afete por enquanto, só pra dar ciência de que eu estou acompanhando. A Rússia, hoje, sexta-feira, quase agora, proibindo ali pagamentos com bitcoins e criptomoedas, então, mais uma raquetada aí na direção de criptomoedas, a gente tinha comentado logo no começo da Guerra da Rússia que isso daqui, muito provavelmente, teria algum nível de relevância nesse período. Se não me engano, tem umas seleções falando sobre isso, não lembro exatamente o que foi dito, acho que vale revisitar no canal, tem a playlist aí, seleções, então é fácil de encontrar, deve estar entre as primeiras, porque eu lembro que foi bem no começo da guerra ali, que foi justamente quando a gente começou a fazer as seleções, tirando as melhores partes das lives. Acho que é relevante pra acompanhar, não deixa de ser algo que a gente vê, tendo alguma demanda aí de capital pra investimento no mundo, então, acho que é algo pra gente acompanhar até por curiosidade, tá? O ACVM, alterando regras ali, o que afeta é oferta restrita daqui pra frente, né? Eles tiram justamente aquilo de você não poder negociar por seis meses, se não me engano, ou dezoito meses, não lembro qual era o prazo, mas de não poder negociar ações que tinham sido, que tenham capital aberto através de oferta restrita por investidor não qualificado durante esse período. Então, investidor de varejo normal, independente da quantidade de capital, assim que entra no mercado, deve começar a poder trader, a poder negociar operações mesmo que elas tenham entrado através de um IPO restrito ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, essa é a regra que chama mais atenção, tiveram mais algumas ajustes. De qualquer forma, aqui embaixo na descrição, justamente a informação ali, pra quem tiver mais curiosidade, mas basicamente essa é a gritante. Tempos atrás a gente viu eles congelarem operações, desfazerem operações de pessoas que tinham comprado e vendido ações que, tecnicamente, de acordo com a regulamentação, não podia. Você teria um prazo pós-IPO restrito que impedia compra e venda por investidor de varejo. Inclusive, algumas operações fizeram IPOs, follow-on, bem pequenos, só pra garantir que pudesse desvencilhar isso e poder trader normalmente. E agora a gente aparentemente viu a CVM aí, de fato, agir onde deveria, no cerne da questão ali, e resolver essa palhaçada que não fazia qualquer sentido. Falando de ativos que não estão no portfólio, a COSAM buscando negociação pra formar de um venture em minério de ferro, tá? Por que eu digo isso? A gente teve seleções ali vindo da live de terça-feira, né? Que geralmente é segunda, mas essa semana foi terça. Falando justamente da COSAM, do vínculo dela com commodities, aqui seria com ultra commodities. Eu não sei muito qual é o expertise deles nesse tipo de mercado pra fazer esse tipo de operação. Não sei se é o melhor movimento, mas não deixa de ser algo que chama atenção, dado o tamanho da COSAM. Quando eu falo de usinagem de cana-de-açúcar e justamente entrada ali num setor que tem bastante relevância aqui no Brasil, devido a existência da Vale e por aí vai, tá? Então, acho que é algo pra te observar. Não tenho propriamente... Eu não me sinto propriamente com condições de avaliar o que acontece daqui pra frente naquele movimento ali, mas acho um pouco complicado simplesmente expandir. Por mais que a outra contraparte tenha a especialidade de lidar com minério, eu gostaria de entender o porquê trocar tanto assim de área ao invés de investir em outras áreas mais vinculadas à operação que ela faz hoje em dia. De qualquer forma, acho que vai ser interessante se tiver algum nível de andamento disso pra frente. Eventualmente, eu imagino que a gente teve até um conference call ali explicando o que eles tinham em mente, tá? Passando para os ativos do portfólio, a Minerva tendo uma semana maravilhosa, tá? Exportando aí o primeiro container de carne bovina carbonos neutro pra Suíça. Ah, Cassiano, qual é a relevância disso? Fechando o acordo de fornecimento exclusivo com a Hilton Food Solutions do UK, do United Kingdom, da Inglaterra, tá? E aí, qual é a relevância disso? A relevância disso é que se a gente vê movimentos que vêm acontecendo pela União Europeia, pela Inglaterra, por aquela região, a gente vê cada vez mais a tentativa de usar a questão ambiental e a questão de desmatamento e não conformidade com regras de ESG, né? de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança, justamente pra travar compra de matéria-prima, de carne bovina, de proteína, de regiões como, por exemplo, do Brasil, que são muito mais competitivas e por aí vai. E a gente tá justamente conseguindo passar aí pelo meio disso tudo, ganhando justamente mais moral. Quando a gente tem ali a exportação de carne com carbono zero pra Suíça, a gente tá ganhando meio que um carimbo de validação de que a gente faz o negócio direito. Fechando o acordo de fornecimento exclusivo com a Hilton Food Solution da Inglaterra, mais um carimbo. Então, me parece que isso não deve ser problema pra gente. Se for problema pra qualquer dos competidores, é mercado que a gente ganha, é mercado que abre pra gente. Então, acho que é um movimento muito, muito positivo pra Minerva. Então, na sequência, a Ambipar comprando mais uma operação, já é compra da Ambipar na Austrália, comprando a Graham Utilities, justamente empresa de serviço industrial localizada no Canadá. Acho que mais do mesmo aqui, a continuidade daquele movimento de expansão das operações, nada que chame a atenção, só continuidade mesmo. A UltraGaz e SuperGaz Braço, planejando consórcio pra compartilhar operação e infraestrutura em GLP. E aí, por que eu coloco aqui? Ah, é um movimento que é interessante, deve ter um aperto nos custos, o que aumenta ali a possibilidade de margem. Acho que nas suas seleções eu falo justamente o contrário, falo que tem aperto de margem, mas na verdade é aperto nos custos que amplia a margem. Imagino que tenha ficado claro pra vocês, mas se não me engano falei incorretamente lá. Tem as seleções justamente comentando isso, acho que é um movimento positivo, nada que move montanhas, mas é mais um movimento de melhoria da operação da Ultra Par, através daquele pedaço ali da UltraGaz que a gente vê evoluindo muito positivamente. Havia, que como foi comentado também nos seleções, não vejo como algo que altera tese de investimento, aquela questão do aumento da remuneração dos executivos, mas agora parece que o Klein, o Klein Pai ali, está incomodado com a situação, que é mais compreensível, de fato, acho que falta de, como comentado antes, falta de noção dos executivos tentarem aprovar esse tipo de coisa e acabaram conseguindo, inclusive, não acho que precisava ser feita uma coisa tão pública, mas aqui tem um pouco mais de informação sobre a situação. Novamente, mais curiosidade da questão como um todo do que é propriamente algo que mova montanhas ou afete a operação. Acho que esse tipo de desavença não agrega, mas não acho que é algo que afete muito a operação como um todo, não é algo que eu vejo como preocupante, positivo ou negativamente. E agora, justamente para evitar que o burburinho vire algo de, ah, aquela palhaçada de qualquer coisa que acontece sobre a via, a galera diz que vai falir, deixo bem claro que eu não vejo alterando tese aqui e comentei justamente nos seleções também. E a MRV, por último aqui do portfólio, prevendo aceleração de lançamentos no segundo semestre após ajuste do Casa Verde e Amarela, que é algo que a gente tinha comentado nas análises, de que a gente devia ter, eventualmente, ajustes ali naquele projeto, no plano ali de financiamento habitacional do governo, justamente porque é uma política pública relevante para o governo, em geral, seja esse, o próximo, o outro. E aquilo ali, eventualmente, ia ter que ser consertado. A gente viu recentemente algumas medidas sendo tomadas para ampliar e ajustar ali as faixas, de modo que a gente vê agora uma abertura, tanto um espaço maior para a margem, quanto uma abertura para a expansão desse tipo de operação, que passou a ser essa semana menos da metade, pela primeira vez na história, da operação da MRV, que agora está mais diversificada do que nunca, o que eu vejo também como muito positivo. Passando para os podcasts, a gente tem dois podcasts que eu acho interessantes, nada que, uó, incrível, mas interessante. Um é a República das Milícias, que eu não estou certo se eu já indiquei aqui, mas é muito, muito bom. Eu matei o podcast inteiro, são oito episódios de uma hora e pouco. Matei o podcast inteiro essa semana, e conta ali uma história da milícia no Rio de Janeiro, achei culturalmente enriquecedor, aconselho demais. E, na sequência, o Merval Pereira, falando sobre política, a discussão sobre urna eletrônica só está no meu título, a discussão sobre urna eletrônica só está desmoralizando as Forças Armadas. Eu acho que ele dá ali meio que um panorama geral bem claro do porquê que a discussão toda sobre se é confiável ou não é confiável, urna eletrônica é uma besteira, está mais comprovado que sim, não depende de crença, nem de opinião, nem de nada. E, de fato, a última alegação ali pelo ministro da Defesa é completamente sem pedra em cabeça. Então, acho que aqui dá meio que um resuminho bem básico do porquê que isso aqui não é uma discussão que deveria nem estar acontecendo e porquê que faz zero de sentido. Para quem estiver interessado, acho que vale a pena. Então, por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, como sempre, estou no arroba investi com sim no Instagram do canal. É só ir lá falar comigo, zero de preocupação, não tem nenhum problema. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até domingo com o Movimentos da Semana. E preparem-se porque a gente tem mais uma semaninha light, mais ou menos, e aí a gente começa a bateria completa de resultados do segundo trimestre de 2022, que vai carregar a partir da, sem ser a próxima semana, a outra. Então, um beijo a todo mundo e até o domingo. Valeu, galera!